A sua esposa morreu, sobrou você e seu filho. Aham. Estou te divertindo? Parece Deus. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras e senhores. Olha aí, a gente trouxe aqui... Como é que... De você que é o nosso especialista em armas medievais? Isso na verdade é uma lança com machado, onde você pode bater assim e depois ficar. Tá, o nome eu chamaria de alabastra, mas eu não faço ideia, não sei se é. Vamos chamar de alabastra... Não é uma lança. A gente pode chamar de lança. Uma lança machado, machança. Porque hoje, vamos aqui fazer uma discussão... E nós já fizemos com a queridíssima Bu, a Bruna, sobre... O que que eu ouvi isso? Eu ia fazer um som e tu falou, eu tentei interromper, aí saiu um... Saiu errado. É porque eu ia lembrar da Bu, que a gente falou sobre os melhores lugares pra gente viver. E agora a gente vai trazer os piores lugares da fantasia, da ficção, para se viver. Lembrando que Witcher está chegando. É a Netflix. Seriado de TV Lisão. Televisão. TV Lisão. TV Lisão. Caralho, Diogo, tu tem quantos anos de idade, velho? TV Lisão. Tu não vai ver TV Lisão? Não tem aquilo horrível, não? Só que ele falou, agora ele me capturou. Eu tô também preso na TV Lisão. E você vai ficar também com a série do Witcher. Isso. E a gente vai aqui falar, se o mundo de Witcher é um mundo bacana de se viver... Lógico que não. É uma merda. É meio merda. É uma merda. Pra quem? Pra todo mundo que mora lá. Não pro Barão Sangrento. Porra! É um lixo pro Barão Sangrento. Ele já se matou. É. De tão merda que a família dele era. É um lugar muito merda, cara. Vamos lembrar aqui, você que não conhece The Witcher, é um mundo de dark fantasy. Correto? Beatão, o que seria dark fantasy aí? É uma fantasia baseada no terror, em coisas ruins, que a sociedade é quase tomada ali... Imaginem na Europa medieval, na época da Praga. É... É aquilo ali com feiticeiros, monstros sobrenaturais. Fábulas. Fábulas, maldições. É uma coisa mais dark. Lama. Não é aquela coisa da fantasia épica, que tem o herói, a heroína, indo atrás do dragão e vencendo. As pessoas raramente vencem. Eu tenho outro problema no mundo de The Witcher, que isso é complexo. Que são as sucubus. É, eu ia morrer muito rápido. Pois é. Porque você sabe o que é uma sucubus, Didi? Sei. Explica pra galera aí que não conhece. A cobra dos mangues do The Witcher. Sucubus. O boitatá brasileiro. O boitatá brasileiro. Não, não é isso, não. Sucubus é uma entidade do mal que vem para seduzir os humanos. Isso, você tem o íncubus e o sucubus, né? Versões masculinas. Incubus é uma banda ruim. Não sei se é ruim. Incubus é a versão masculina, é sucubus a feminina, que são criaturas que seduzem você. Elas se alimentam, né? É, elas se alimentam. Tipo uma sereia, né? Elas se matam depois. É tipo um inseto, tá ligado? Mas eu te pergunto. Tipo um inseto. Se você tem uma vida merda, vamos dizer que você seja um camponês, você tinha sua família, e aí você, com todo o esforço possível, você pagou os seus tributos abusivos, e aí um dia você teve a sua fazendinha, até que veio um grifo, um dragão, e tacou os arancas, tacou fogo naquela porra. Ai, não. Aí sobrou você e seu filho, a tua fazenda tá na merda. Aí seu filho pegou uma doença. Aí morreu. Aí você perdeu sua mulher, seu filho, sua fazenda. Tá você sozinho. Não, já chega. Aparece um açúcar, querendo, assim, que todo mundo fala, cuidado, que ela vai transar com você até você morrer. Tá legal. Eu falo, pô, segura aqui a minha inchada, cara. Pô, que porra, velho. Vamos embora. É, então, ela tem o seu valor, mas se tu tá de bobeira, bebeu demais na cidade... Ela pinta lá, né? É, ela vai chegar lá e tu vai estar meio barato, vai falar, pô, mulher gatinha, tá me dando mole, é nóis. Mas isso existe hoje ainda. Isso já existe. Não, mas você ficar pobre e você não morre, é diferente. É, é verdade. Então, o problema são só o... É verdade. Uma parada que eu acho bacana é que me parece que em Twitch as pessoas sabem se divertir. Sim. Muita bebida, muito amor. Elas jogam cartas nos bares e elas lutam em rinhas nos cercados enlameados. Sim. Isso é diversão. Quem não sabe se divertir nunca brincou disso. Quem nunca participou de uma rinha não sabe o que é diversão. Aí. Uma sexta-feira à noite, pô. Quem nunca... Olha, imagina você ter a oportunidade de ser o vencedor do universo de The Witcher. O maior boxeador do universo de The Witcher. Ah, entendi. The Witcher, o campeão da rinha. Ganhar de todos os vilarejos. Mas todos esses esportes violentos, eles indicam uma maneira de lidar com o sofrimento do mundo, né? A pessoa precisa colocar aquela coisa pra fora porque é muito ruim viver. Ah, e o ser humano, principalmente, do sexo masculino, ele tem uma predisposição ao combate. À violência, exatamente. Não, ao combate. Não tô nem falando da violência pela violência. Acabado o jogo da estrela. Tô falando ao combate, à competição, né? Não, o ser humano, em geral. O homem tem uma tendência maior. É, ele tem essa parada, tá ligado? Agora, o problema daquele mundo é que, além do governo do mundo ser uma merda... Ah, mas eles fazem o melhor. Ah, o quê? É com o que eles têm? É com o que eles têm. Porra. A bruxa soltou uma praga. Você vai fazer o quê? Vai distribuir? Deixa acabar. Não, mas o problema é que ninguém... Deixa a praga acabar. Ninguém se une pra fazer uma parada boa, tá ligado? Aí os anões ficam brigando com os elfos, que ficam brigando com os humanos. Mas é um preconceito que todo ser sapiente tem a tendência até determinado nível de evolução. Sim, mas eu tô falando que é ruim, porque a parada tá lá. E tem, assim, tu tá andando na rua, aí, porra, vem uns demônios, vem... Não é uma parada tranquila, tá ligado? Não. Nenhum caminho que tu pega no it, tu é tranquilo. E sabe o que também não é tranquilo no mundo do it? Olha como é que é difícil viver e morrer. Às vezes você morre e você não fica em paz. Ué? Porque dependendo de como você morreu, você pode ficar preso ao local. Ou o chatão, isso. Mas, gente, pode virar um fantasma, ficar ali, não sabe, não consegue sair. Você pode ficar preso ao local e se transformar em uma criatura sobrenatural presa àquele local. É. Não, mas isso é a essência da vida. A vida, a gente morre, a gente, na verdade, não acabou. A gente se transforma em natureza. Isso que tá acontecendo. A partir do momento que você se transforma num ser elemental, você está se recriando. Você está, da poeira até... Ai, tu falou isso. Pode ser que fosse me bater. E se a luz... Saca quando você tá morrendo, não vá para a luz? Ah, já ouvi essa ideia aí. Qual é a ideia? De que quando você vê a luz, na verdade, você está vendo a luz ao final da... Do útero. Do útero, da vagina de uma... Você tá nascendo, você já tá fazendo o caminho. Você tá indo direto. Ah, você tá falando de vida real. É, tem gente que diz que quando você vê a luz, você tá morrendo, seria a luz da próxima vida. É, assim... Você tá saindo de novo. Imediato. Imediato. Está vendo uma luz, o Robert Stowe. Caminha em direção à luz, meu filho. A questão é, temos que levar em consideração uma parada. Custo de vida é barato. Custo de vida no mundo do The Witcher é barato? É barato. Caralho, tu já viu quanto custa cortar um cabelo naquela porra? Caralho, velho. Pô, tu tá maluco. Não, mas olha só, realmente, pra você viver lá, se você tiver sua fazendinha, você cria os seus filhos, sua esposa ali, faz sua plantação até que venha um hipogrifo. Caralho, toque o zaralho na tua casa e aí pra matar o hipogrifo, vai vir um cara e tu vai falar, pô, velhão, tu mata monstro. Tinta um albino. É, aí ele vai falar, pô, mato, pô, mata lá pra mim. Vamos negociar. É que a gente tem um procedimento certinho, entendeu? Mas aí é da escolha de cada jogador, porque pra mim era de boa. Eu fazia isso porque eu era altruísta. Ah, você fazia de graça? Eu era um passo largo. Eu sei resolver problemas dos outros. Mas tu não queria dinheiro, velho. Não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Por que dinheiro? Porque eu vou querer dinheiro. Se eu tenho minha espada e meus poderes. Então fala pra gente como é que você ia viver se você fosse um... Me alimentando da carne dos monstros. É bom. Vendendo especiarias. Não precisa de dinheiro. Meu irmão, o cara mata um hipogrifo. Tu acha que ele vai pescar um peixe? Mas aí é pra você comprar roupa. Porra, aí os caras vão me devir, por favor. Eu vou ser o Dom Corleone Geraldo. Mas o que você acabou de exemplificar, quando a pessoa deve alguma coisa a outra, é a essência do... Então, mas é isso que eu tô querendo... Preste atenção. É isso que eu tô gerando. Você fez uma coisa que a outra pessoa quer. Ela pega e aí ela te dá algo em troca. Aí ela não me dá em troca. Como é que quando eu... Ela fica me devendo em favor. Quando eu precisar, todo mundo me ajuda. Porra, é um santo. Entendi. Você viu algum santo morrer de fome? Santo Witcher, já. Uma galera, hein? Uma galera, hein? Vou te falar... Vários morreram. Vou te falar... Sou professor... Eu tô buscando aqui uma classe do mundo do Witcher que seria de boa você viver. Ladrão. O ladrão tá fudido, pô. O ladrão tá sempre com fome. Tá sempre roubando pra sobreviver. Mas você viu algum ladrão triste lá no Witcher? Todo ladrão tá sorrindo. Todo ladrão... Eu falha sobre ele triste. Aí é o problema dele depois. É, mas... Por fora tá todo mundo feliz. O que o ladrão tem de sobra é problema. O que o pobre tem de sobra... É problema. No mundo do The Witcher? A galera de Nó de Grá. Aqueles caras lá de cima... Os nórdicos são suaves. O equivalente é a Itália. Não, não. Não, Nó de Grá não. Desculpa, achei que você estivesse falando... Não, a galera da Itália é uma merda. Tu tá de bobeira e vem um vampiro. Chatão, meu irmão. Mas os vampiros já acabaram. Infestação de vampiro. Ah, pouquíssimo vampiro. Não, infestação de vampiro é mó caô. Ele tem um vinhozinho maneiro lá. Tem vinho. Mas, pô, a galera ali dos nórdicos mandam bem. Sabe o que é mais legal? Uma vez eu cheguei na casa do Beto. O Beto tava jogando The Witcher. Aí o Beto falou. Virou pra mim, moleque, te mostrar a minha casa. Ok. Eu, caralho, que porra é essa? Conheça essa porra, Andres. Aí o Beto sentou no videogame, pegou o controle. Abriu The Witcher. Aí ele, moleque, se liga. Aqui são as minhas armaduras. O Beto sempre gostou de fazer casinha no... Porra, velho. Aí fez no Fallout. Caralho. A gente, inclusive, tem o RoboVision aqui no canal. Porque é uma visita à casa do Beto. É, não, é uma visita à minha casa. Visita à minha sala de armaduras. Procure aí os escravos do Beto. Acho que é o nome do meu compito. Porra, cara, eu tô agora rejogando Skyrim, né? Tá. Porra, aí eu comprei a casa lá de Solitude, que é a maior de todas e tal, não sei o quê. Porra, tô montando a casa... Agora eu tenho uma estante de livros, que é a do lado da cama, que são os livros que eu quero ler. Tem o meu armáriozinho de armaduras. Eu tô te imaginando como o player number one. Você chega em casa, bota o seu óculos... Ia ser um problema pra mim, velho. O meio que deve ser já, porque, caralho, eu tô só vivendo a tua vida em outro lugar, cara. Viver ali dentro. E se você for uma bruxa? A gente falou aqui do bruxeiro. A vida do bruxeiro é difícil. Vim de as costas arranhadas lá do Geralt. É, é difícil mais ou menos. Mas a vida das bruxas também é muito complicada. Porque, primeiro, que você nasce deformada. Poucas pessoas sabem disso. Os livros exploram melhor. Elas nascem deformadas. Normalmente tem essa tendência. Pra magia estar dentro dela e tal, quem lê os livros pode lembrar melhor. Tanto que a Yennefer fez um encantamento pra mostrar que ela se refazer. Olha... Não, é... Ela tem uma corcunda na vida. É, exato. A Yennefer, ela é barangassa, assim, na verdade. Peraí, o Geralt também é deformado? Não, o Geralt não é uma... O Geralt passa pelo ritual. Aquele ritual que eles tomam as fórmulas e tal. Inclusive, o Geralt, nos livros, ele não é bonito. Não, ele é zoadão. Ele é meio feio. Ele é um cara meio feio. É, ele não é feio. Ele é feio. Ele fala que no livro ele é feio. Mascado pela vida. Não, não. Ele tá escrito no livro, primeiro parágrafo. Não. O personagem principal é feio. Mas as feições dele são descritas? Ou assim, você percebe como as pessoas reagem a ele? Como feições grosseiras. Ele é, total. Isso aí é no livro. É que no jogo diferencia. O jogo ele tá um pouco mais galo. Ele é mais galo. Ele é mais galo. Não, é... Isso... Uma das coisas, assim, ele é comedor pra caralho no livro. Mas não sei se é bonito pra comer gente. Com certeza. Mas ele passa o rodo, só que ele tem um lance, assim, ele e a Yennefer, eles... Eles se entendem. Exato. Em todos os sentidos. Tanto no sentido de que, assim, eles são excluídos da sociedade, então eles se aproximam muito do outro. Eles têm uma aparência no qual eles têm vergonha da aparência, os dois. Então eles estão sempre juntos. Tanto que tem horas que quando eles estão juntos, eles se despem, né, metaforicamente. E eles ali podem ser eles mesmos e tal. Então tem um lance desse. Ah, entendi. Tem essa vibe. Cara, na verdade, o ideal de você morar lá é você ser um vilão. É ser do mal. Você ser alguma criatura do mal. Você ser alguma entidade. Não, porque a vida é ruim com a criatura do mal também, mano. Mais ou menos, cara. A vida é difícil. Mais ou menos. Pô, você só tem o Geraldo pra resolver, pra te ameaçar. A vida só é boa naquele mundo pra corrupto. Nem assim. Ou pra quem mora lá no mundo dos nórdicos. O mundo dos nórdicos é suave. Lá é tranquilo, de boa. Mais ou menos. Também tem sofrimento pra caramba. Ah, mais ou menos. Tem festinhas. Tem briga entre as tribos. Ah, mas aí é briga de família, mas tem muita festinha, a rapaziada tá suave. Gigante de gelo. Isso não é legal? Porra, não. Até ele segurar você e apertar até as suas vacas. Mas você não precisa... O gigante de gelo, ele só tá aí pra quem quer sair ali. Se você fica ali na velhinha, ali no castelinho lá em cima... Será? Talvez. Então já vemos que o Beto moraria lá. É lógico, seria um viking, né? O Beto seria um viking. Eu acho que teria a ver o Beto morar na área nórdica. Eu seria um dos enforcados pela estrada. Me provar. Um qualquer... Eu seria um vampiro. Eu gosto dos vampiros. Minto, eu não gosto dos vampiros do The Witch. Eu gosto da aparência. Mas eu acho os vampiros do The Witch super mal desenvolvidos. Isso é imortal. Eu não gosto de inimigo imortal. É escroto. Eles voltam. Eles se reconstroem. Não importa o que você faça. Eu acho super caído essa parada aí de vampiro. Eu tô preocupado que o Beto tá falando nada. Mas é o que o público gosta. O Beto não fala nada. O Beto não fala nada.